Há mais de um século, o trágico naufrágio do RMS Titanic continua a cativar o mundo. A proposta de construir o Titanic II, uma versão moderna da icônica embarcação, gerou grande expectativa e dúvidas sobre sua viabilidade. A história do Titanic é marcada por contrastes, representando a grandiosidade e a tragédia da sociedade do início do século XX. O desastre resultou em mudanças nas regulamentações de segurança marítima, como evidenciado pela criação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, Solas, em 1914. A persistente fascinação pela tragédia é alimentada pelas diversas histórias humanas a bordo, imortalizadas em várias formas de mídia. Ao longo dos anos, várias tentativas de replicar o Titanic surgiram, mas muitas foram prejudicadas por desafios financeiros. Um projeto notável foi o Titanic II, proposto por Clive Palmer, um bilionário australiano. Apesar das promessas iniciais de fidelidade à réplica original, o projeto enfrentou atrasos devido a disputas financeiras e questões legais, questionando sua concretização. A narrativa do Titanic, entrelaçada com essas tentativas contemporâneas de recriação, destaca a complexa relação entre a história passada e os esforços modernos para reviver a majestade do navio lendário. Apesar do entusiasmo inicial, o projeto Titanic II, proposto por Clive Palmer, parece estar estagnado e distante da concretização. Palmer, um empresário australiano, sonhava em criar uma homenagem móvel à grandiosidade do RMS Titanic. A ideia era reproduzir o navio original com precisão, incorporando melhorias de segurança modernas. No entanto, obstáculos financeiros, controvérsias e preocupações sobre a viabilidade do projeto começaram a surgir. Outro empreendimento na China, que buscava criar uma réplica do Titanic em terra firme, também enfrentou desafios e permanece parcialmente concluído. O sonho de trazer de volta a essência do Titanic II está agora envolto em incertezas, com questões financeiras, críticas de segurança e controvérsias em torno de Clive Palmer lançando sombras sobre sua realização. O Titanic II foi concebido como um equilíbrio delicado entre a autenticidade histórica e as demandas modernas da navegação. Sob a visão ambiciosa de Clive Palmer, o projeto almejava replicar a opulência e grandiosidade do original RMS Titanic, incorporando avanços significativos em segurança e tecnologia ao longo dos anos. Mantendo dimensões semelhantes e características de design, o Titanic II preservaria a elegância da era eduardiana com suas icônicas instalações. A intenção era recriar o sistema de classes, mas com modernizações abrangentes para assegurar conformidade com os padrões atuais de segurança. Equipado com tecnologia de navegação de ponta, casco reforçado, propulsão eficiente e um deck de segurança integrado, o Titanic II buscava combinar a estética histórica com as exigências contemporâneas, marcando assim uma nova era para o projeto. O propósito do Titanic II ultrapassava a mera reprodução da grandiosidade física do original, estando intrinsecamente ligado a superar as falhas históricas de segurança do RMS Titanic. Essa nova fase do Titanic II foi fundamentada em padrões contemporâneos de segurança e avanços tecnológicos, buscando não apenas refletir o passado, mas também incorporar o futuro da segurança marítima. A filosofia de design do Titanic II priorizava a conformidade com regulamentações de segurança modernas, uma resposta direta às tragédias de 1912 causadas por falta de botes salva-vidas e práticas antiquadas. O navio estava planejado para ter um número suficiente de botes salva-vidas, muito além dos 20 originais, incluindo sistemas modernos de evacuação marítima. A modernização do casco, através da transição para aço soldado e um fundo duplo, fortaleceria significativamente a integridade estrutural. Adicionalmente, uma barreira estanque adicional em comparação com o original, junto com portas estanques controladas eletronicamente, proporcionaria maior proteção contra inundações. A Titanic II também adotaria tecnologias de navegação modernas, marcando assim uma nova era na segurança marítima. O projeto Titanic II planejava integrar tecnologias avançadas, como radar, sonar e sistemas de comunicação via satélite, proporcionando navegação e monitoramento em tempo real das condições do mar. Esses avanços eram destinados a elevar significativamente a consciência situacional da tripulação, permitindo a detecção e evitação eficientes de perigos. A modernização se estendia à propulsão, com a transição para um sistema diesel elétrico visando eficiência e segurança contra incêndios. Além disso, recursos como estabilizadores eram incorporados para aumentar o conforto dos passageiros. Titanic II também priorizava protocolos operacionais aprimorados, treinamento regular da tripulação e acessibilidade melhorada para passageiros com deficiência. A inclusão de instalações médicas modernas destacava o compromisso com a saúde e segurança dos passageiros. No entanto, desafios financeiros e políticos impactaram o progresso do projeto. A jornada da Titanic II, desde sua concepção até seu estado atual de incerteza, tem sido repleta de complexidades, assim como as águas que seu homônimo uma vez navegou. Os desafios financeiros e políticos que afetaram o ambicioso projeto de Clive Palmer ilustram os obstáculos formidáveis que podem impedir até as visões mais grandiosas. O financiamento dessa empreitada colossal foi o desafio mais imediato e duradouro. As estimativas iniciais de custo para a construção do Titanic II giravam em torno de 500 milhões de dólares, uma cifra que rapidamente aumentou à medida que o escopo do projeto ficava mais claro. Apesar da considerável riqueza de Palmer, a busca por investidores externos para suportar o fardo financeiro tornou-se uma tarefa hercúlea. O ceticismo dos investidores não era infundado, dada a natureza especializada do projeto, sua novidade e os riscos associados às empreitadas marítimas. O clima financeiro global nos anos seguintes ao anúncio do Titanic II era de recuperação da crise financeira de 2008, e os potenciais apoiadores estavam cautelosos em investir em projetos que não garantiam retornos. A política também apresentava seus próprios desafios, com Palmer, uma figura polarizadora na política australiana, frequentemente encontrando suas ambições comerciais entrelaçadas com suas aspirações políticas. Sua incursão na paisagem política com o partido Palmer United teve reações mistas, e sua natureza franca frequentemente resultava em debates públicos controversos e escrutínio midiático. Essa notoriedade afetou o projeto Titanic II, com possíveis apoiadores e parceiros cautelosos em se associar a um empreendimento que poderia se envolver em controvérsias políticas. Adicionalmente, a natureza internacional do projeto, com o estaleiro e muitos fornecedores localizados na China, tornou o Titanic II sujeito às complexidades das relações sino-australianas, tensões diplomáticas, disputas comerciais e mudanças nas políticas de investimento estrangeiro. As disputas contratuais entre a Blue Star Line de Palmer e a empresa chinesa de construção naval foram sintomáticas de correntes geopolíticas mais amplas que não poderiam ser facilmente navegadas ou resolvidas rapidamente. O projeto também enfrentou desafios legais, com acusações de desvio de fundos e disputas legais sobre pagamentos, atraindo atenção negativa para Palmer e, por associação, para o Titanic II. O tumulto legal que envolveu o Titanic II não apenas desviou o foco de Palmer, mas também levantou dúvidas sobre a integridade e gestão do projeto, resultando em um arrefecimento do interesse de possíveis patrocinadores e parceiros. A escala ambiciosa do Titanic II significava que até pequenos contratempos tinham o potencial de causar atrasos significativos e aumentos de custo. À medida que prazos eram perdidos e marcos prometidos não eram alcançados, os efeitos se faziam sentir em todo o desenvolvimento do projeto. Quanto mais o Titanic II permanecia ancorado no domínio do planejamento e promoção, mais o entusiasmo e a confiança de investidores, público e mídia começavam a diminuir. Enquanto isso, na China, um projeto paralelo estava se desenrolando com uma réplica em escala real do Titanic, planejada como atração turística estática e hotel. Financiada por interesses do governo local e investidores privados chineses, essa iniciativa buscava capitalizar a crescente indústria de turismo doméstico da China. No entanto, também enfrentou controvérsias, como a proposta de uma experiência de colisão com o iceberg, que foi cancelada devido a preocupações éticas. A construção começou em 2014, mas o projeto chinês encontrou desafios próprios, incluindo atrasos na construção e dificuldades financeiras. A pandemia, que começou em 2019, trouxe mais complicações, interrompendo as cadeias de abastecimento e minando a confiança dos investidores. O futuro tanto do Titanic II quanto da réplica chinesa permanece incerto, com desafios econômicos e mudanças globais na indústria do turismo. A realização da visão do Titanic II, uma vez um símbolo de renascimento histórico e sinergia com a engenharia moderna, agora está envolta em incertezas, aguardando o desdobramento de fatores complexos que incluem a viabilidade financeira e o apetite do público por um empreendimento que é tanto homenagem histórica quanto empreendimento comercial moderno.